Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, notícias. O estacionamento do Shopping Hortolândia ficou lotado na noite deste sábado. O segundo dia do Arraiá do Amor recebeu as cantoras Carol e Natália Araújo. O evento foi promovido em parceria entre a Prefeitura e o Shopping termina neste domingo. Uma parceria muito bacana da Secretaria de Cultura e o Shopping, né, que teve essa ideia de fazer essa junção. Vamos parabenizar demais a Secretaria de Cultura, que está trazendo muitos projetos para a nossa cidade, muitos programas interessantes. Hoje a gente tem aqui a Carol e a Natália Araújo, que é uma dupla que está crescendo muito, é da nossa cidade e leva o nosso nome em toda a região. A gente tem também o apoio da Secretaria de Cultura do município de Hortolândia. Inclusive, queria mandar um parabéns para o secretário Francisco Arrimundo e toda a sua equipe, ao diretor Adilson Guerreiro, que está aqui presente hoje também. Enfim, é muito bom a gente viver cultura na nossa cidade e viver a nossa cultura sertaneja também. Estou aqui com a Mariana, que é a responsável pelo Departamento de Marketing. Mariana, conta pra gente de onde surgiu a ideia de fazer esse Arraiá. A ideia surgiu do tema festivo, da alegria que são as festas juninas. Então, a gente quer trazer a família para aproveitar os shows musicais, as nossas atrações. Então, surgiu disso, de toda essa alegria que a festa junina traz para o mês de julho. Mariana, conta pra gente, hoje, nessa noite de domingo, vai ter programação? Qual que vai ser? Sim, a festa começa ao meio-dia, no domingo. Ontem, a festa foi muito bacana, o público veio, adorou as programações musicais que a gente trouxe. Teve apresentação de quadrilha, hoje tem de novo, então vale a pena vir conferir de perto toda a programação que a gente planejou para o nosso cliente. Gente, olha só quem está aqui em Hortolândia, Los Hermanos de Churros, pessoal. Boatos de que é o melhor churros do estado de São Paulo. Vem comigo pra gente conferir se o atendimento é tudo isso e os churros também. Os filhos aí é o Arraial de Hortolândia. Nós viemos de São Paulo para servir aqui no Arraial de Hortolândia o melhor churros de São Paulo. Aliás, sem falsa modéstia, é o melhor churros do Brasil, tá? E você vai ter o prazer aí de degustar a nossa mercadoria e ver que realmente o produto é de primeira qualidade. Gente, eu provei, é realmente muito bom, vocês não podem perder, vocês têm que vir aqui experimentar o churro dos Los Hermanos. E você tem, e você beija bem, só me deixa ir porque sabe que eu vou mudar. Notícias. Oferecimento diz que entrega outra gás no Rosolém, no Amanda e no Centro. Peça pelo 99283-1401. Diga que assistiu na TV Hortolândia e ganha R$ 5,00 de desconto. Autoescola Confiança, sua habilitação em até 10 vezes sem juros. Rua Osmar Antônio Meira 46, no Rosolém. E 99, comunicação integrada. Faça o seu orçamento em 99.com.br. Rua Osmar Antônio Meira 46, no Rosolém. Rua Osmar Antônio Meira 46, no Rosolém. Rua Osmar Antônio Meira 46, no Rosolém. Rua Osmar Antônio Meira 47, no Rosolém. Rua Osmar Antônio Meira 47, no Rosolém. Rua Osmar Antônio Meira 47, no Rosolém.